Item grátis no Roblox, pegue agora! Fim dos verificados do Roblox E o Roblox vai receber um monte de atualizações Você vai poder até fazer ligação pelo Roblox É o quê? Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho Então... É o quê? Vocês gostam de itens grátis? Tenho certeza que vocês gostam de itens grátis Não é à toa que todo mundo tá ficando louco com os limitados UGC grátis Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Mas desde então o Roblox não tem lançado seus próprios itens grátis Isso já faz um tempo Mas bem, acabou O Roblox acaba de lançar um novo item grátis E é muito fácil de pegar Achou que eles tinham morrido? Aqui está um novo item de graça criado pelo Roblox Ele está ativo até o dia 8 de maio Então esse chapéu aqui O cabuto festivo Ele está disponível no catálogo É só entrar e pegar ele de graça Até o dia 8 de maio E como vocês podem ver aqui É um chapéu muito bonito Muito festivo E vale muito a pena Certamente que sim! Eu não sei se vocês acompanharam Mas essa semana o Twitter Ele tirou o selo de verificado de todo mundo As únicas pessoas agora que possuem o selo de verificado Que comprova que a pessoa é aquela mesmo É as pessoas que pagam E isso inclusive atingiu as contas oficiais do Roblox Por conta de uma mudança recente no Twitter Que tornou a verificação exclusiva para assinantes do Twitter Blue Algumas contas afiliadas ao Roblox perderam o seu selo de verificado Além delas, o próprio CEO David Bazook perdeu o selo Então todas as contas oficiais do Roblox Não tem mais o selo de verificado do Twitter A única conta que se manteve é a própria conta do Roblox Que manteve o selo de verificado porque eles estão pagando Porque eu sou rica! Porque isso é importante de vocês saberem A partir de agora fica mais difícil vocês saberem Que contas são ou não oficiais do Roblox Então tomem muito cuidado com notícias falsas Fake news Agora elas devem se propagar muito mais Porque qualquer um pode comprar um selo de verificado E se passar por uma conta do Roblox Apesar de não ser uma das coisas mais usadas pelos jogadores de Roblox O chat de voz é realmente muito útil Você pode usar para conversar com seu amigo Enquanto joga, faz uma missão dentro do Roblox E ele vai receber novas atualizações Que devem melhorar ainda mais o chat de voz Nos próximos meses você verá atualizações sobre multimídia no Roblox Incluindo o progresso das APIs de áudio e bate-papo por voz Permitindo que os criadores personalizem totalmente E levem essas tecnologias ao limite Um dos primeiros passos para fornecer aos criadores Novas e poderosas formas de controlar o áudio Inclui selecionar fontes de áudio Adicionar efeitos dinâmicos Incluindo efeitos espaciais e controle de volume Criação e visualização de áudios e muito mais Pelo que dá para entender O Roblox vai liberar novas configurações de áudio Para os criadores de mapa O que isso significa? Além de efeitos mais realistas Espaciais Como você ouviu que o som está vindo daqui Daqui Provavelmente os criadores de mapa Poderam fazer configurações de áudio Por exemplo Separando o áudio do som do jogo Com o áudio do som do microfone Isso é uma atualização muito esperada Porque às vezes você entra em mapas Que tem o som da música Ou o som do jogo muito alto E muitas vezes você não consegue ouvir O seu amigo que ele está falando Você poderão separar esses áudios Abaixando só o volume do jogo E aumentando o volume do áudio do microfone Isso facilita na comunicação É verdade Quer dizer, às vezes não E além disso Houve um vazamento de várias informações E atualizações que o Roblox Possivelmente vai receber Eu até deixei aqui por última notícia Porque é muita coisa E eu vou comentar cada uma delas com vocês Os logs de atualização do cliente Roblox Mostra atualizações mais interessantes e futuras Como o Roblox passando de 32 bits para 64 bits Potencialmente ser capaz de ligar para os amigos no Roblox Atualizações de tamanho do servidor E a primeira aparição potencial do Buy From No cliente Roblox Então como vocês podem ver Vazou E possivelmente o Roblox está prestes a receber Várias e várias atualizações Muitas delas muito interessantes Nossa A atualização do tamanho do servidor É uma das maiores atualizações Com percepção bastante polarizada Cinder Ring levantou a preocupação de que Em vez de contagem de jogadores Preferida do desenvolvedor Ser levada em consideração O Roblox pode preencher servidores Com menos de 80% da capacidade Isso a gente comentou algumas notícias atrás O que acontece? Atualmente, se o criador do mapa quiser Ele pode colocar uma porcentagem Dentro do mapa dele Para amigos, por exemplo Então se você entrar dentro do mapa Uma porcentagem fica reservada Para os seus amigos O criador do mapa escolhia isso A partir de agora Com essa atualização Vai ser padrão para todo mundo E os desenvolvedores do mapa Estão preocupados Que isso possa encher o mapa Com espaços vazios E ninguém conseguir entrar Porque está reservado Para amigos de pessoas Que às vezes nem vão jogar com os amigos Então essa pode ser uma atualização Não muito legal Complicou Parece também que a Buy From Fez sua primeira aparição Em uma versão de teste Do cliente Roblox Que não deveria se tornar público Então o que acontece? O ano passado O Roblox comprou essa empresa Chamada Buy From Que é uma empresa especializada Em anti-cheat A ideia dela seria desenvolver Um anti-cheat para o Roblox Para acabar com exploiters Pessoas que usam hack E entre outras coisas Mas até então Não tinha sido nada anunciado Nem lançado Fora a compra da empresa Aparentemente essa empresa Já está começando a fazer Seus primeiros testes no Roblox Só que em sigilo Tanto que houve algumas pessoas Soltando uns prints Que estavam sendo banidas Do Roblox Por usar hack Então aparentemente é real Eles realmente estão fazendo já testes Então se por acaso Você ainda usa algum tipo de cheat Ou hack no Roblox Talvez esse seja o momento de parar O Roblox também está trabalhando Em uma atualização Para o cliente Windows Que está na arquitetura De 64 bits O cliente da Roblox Atualmente é de 32 bits Esse deve ser o motivo Porque os computadores Agora de 32 bits Desde o começo dessa semana Não conseguem mais jogar Roblox Provavelmente o Roblox Já está fazendo a nova atualização Para a nova arquitetura Essa aqui próxima É a mais interessante O Roblox pode estar experimentando Um recurso de chamada No cliente Roblox Que se especula Estar associado Ao recurso de esquadrão E grupo VR Ou em recurso Totalmente separado Existem diferentes tipos De chamada Como notificação de chamada Perdidas Status para ocioso Tocando ou ativo Status de participação Como convidado Ou ingressado E tipo de presença De usuário Como se tivesse em experiência Ou na página inicial Do Roblox Pelo que dá para entender Disso aqui Provavelmente o Roblox Ele deve estar experimentando Provavelmente Para quem tem chat de voz Uma opção de ligação Pelo Roblox O que talvez seria isso Igual hoje você tem No Facebook E algumas outras redes sociais Como por exemplo O Instagram Você vai poder ligar Por chat de voz Para o seu amigo Que também tem chat de voz Isso então facilitaria A comunicação Não só fora Dentro dos jogos Mas também Dentro do próprio site Do Roblox Deixa aí nos comentários O que você acha Sobre essa atualização Eu acho isso Muito incrível O Roblox também está Renovando o seu recurso De relatório Em um sistema Totalmente novo Chamado Relatar qualquer coisa Que possui um menu De relatório Dados de análise Identificadores de avatar Que podem mostrar Os avatares dos usuários E capturas de tela O que isso significa? Provavelmente o Roblox Ele está ampliando O recurso de denúncias Hoje você pode denunciar Basicamente a pessoa Por falar algum palavrão Dentro do chat do Roblox Por estar usando hacker Entre outras coisas Mais limitadas Provavelmente no futuro Você vai poder denunciar Pessoas por muito mais coisas Às vezes até tirando um print E mandando pro Roblox Diretamente pelo jogo Animação facial Alteração de autovisualização Agora parece haver Uma nova versão Do FlashDots V2 Que mostra indicadores Se sua câmera facial Está ou não sendo usada Esse recurso incluirá O aprimoramento De rastreamento facial E verificará Se sua experiência Possui o recurso ativado Roblox pedirá permissão Consentimento Para usar esse recurso Então essa também É uma indicação Do que a captura facial Para usar as cabeças dinâmicas Através da webcam Está cada vez mais próxima Lembrando também Que o Roblox Deve lançar um recurso Onde você vai poder Ver o seu rosto Como se fosse aquela Chamadinha do WhatsApp Que você pode ver Uma miniatura da sua câmera E isso deve ser implementado Junto com a captura De webcam O Roblox também deve fazer Uma pequena atualização Naquele recurso De adicionar as pessoas Do contato do seu telefone Uma das funções Que pessoalmente Eu acho mais inútil No Roblox Mas vai ter atualização Sobre isso E o Roblox também Deve trazer algumas atualizações Em relação ao VR Que é aqueles óculos De realidade virtual Então deve ter novas interfaces O Roblox já tem trabalhando Em algum tempo nisso Mas também não vou entrar Muito em detalhes Porque isso é meio limitado E pouquíssima gente Tem isso hoje em dia Porque é muito caro Mas como a gente pode ver Realmente o Roblox Ele vai receber Várias atualizações Alguma delas Não tão interessantes Alguma delas Muito interessantes Mas o Roblox Deve mudar muito Nos próximos meses É verdade Bem pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que tenham gostado Se gostou Deixa seu like aí Se for a primeira vez Que está assistindo Fica o convite Para se inscrever A gente está na meta De chegar nos 400k Você se inscrevendo Você ajuda a gente Ajuda a gente A pagar nossas contas E faz o canal crescer Vamos ficando por aqui Até a próxima pessoal Tchau To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me Cause I get attention